O Tribunal de Contas dos Municípios apresentou o colare pessoal aos responsáveis pelos Departamentos de Recursos Humanos das Prefeituras e Câmaras Municipais na tarde desta quinta-feira em uma capacitação realizada na Câmara Municipal de Goiânia. Em breve, admissões, aposentadorias, promoções e exonerações, entre outros atos de pessoal, passarão a ser informados ao Tribunal por meio da ferramenta que já está sendo utilizada nas áreas de compras e licitações. Os gestores de RH ainda não tiveram contato com o colare e aproveitaram para tirar dúvidas. E o desafio é justamente fornecer o treinamento e a capacitação, o Tribunal fornecer essa capacitação, para que esse novo módulo seja implantado e que essa equipe, que é específica de RH no município, consiga fazer o trabalho dela usando o sistema. Com a experiência que vocês tiveram com o colare e licitação, eu tenho certeza absoluta que o colare pessoal não terão muita dificuldade. E o que a gente pede para os prefeitos, principalmente, os secretários, é que dê apoio a essa nova ferramenta. Porque não vejam como sendo, ah, o Tribunal está inventando mais alguma coisa, o Tribunal está exigindo algo a mais. Não é isso. No primeiro momento, pode até causar desconforto. Mas para quem é servidor efetivo, principalmente, que é comissionado também, o que é que essa ferramenta está disponibilizando? Vai ter o histórico funcional do servidor, desde o dia que ele foi admitido até a sua consultoria. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.